Música Quem sabe quem é assim ó Vai o meu amor 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 Com a doração que não sobe Eu vi o peito do pedido A maré que te levou Eu me criei arredado Dormido pelos galpão Perto de fogo de chão Vamos lá pelo esfumaçado Quando o homem se mandava Viu na casa A beleza quase não falha o dia O pico da rua O rei do sul na esquerda Enquanto uma faradura Vem que eu tô nem tomando Vem ria numa quente Vem ria numa quente Nada se mudou pra coentura Eu conheci essa novia Ela morava na casa Ela não estava de ilusão O nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com quem é salve Agora tem carro de luz E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novia tem ônibus Viaja um mês pra Paris No outro pra visitar Ai meu Deus Essa novia tem ônibus Tchaantra tá Tcharantra Tcharantra tá Vai ia 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 Bitcoin A crema tea E tá com saudade de dizer, você é de te dar Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo Um beijo, um beijo, um beijo E a Samara não, você não quer a Samara não Vem, vem! Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me traz? Por que você me traz? Oh Samara, oh Samara Por que você me traz? Por que você me traz? Vem! Mas me sabe você Procure entender Melhor assim, você não quer mais Saber de você Você é de te dar E sai dessa coração Corre, é de te dar Procure entender Se ela vai te seguir A atitude de razões Amores e paixões Corre, é de te dar E você não quer mais Alô galera O que é que é isso Babá Você não sabe o que é O momento Se ela vai te dar